E continua internada em estado estável a dona de casa de 23 anos que foi espancada com pauladas e tijoladas na madrugada de segunda-feira em Aracatuba. O detalhe é que segundo a polícia a mulher era uma traficante. Ao vivo do plantão policial, repórter Viviane Santos tem os detalhes pra gente. Viviane, bom dia pra você. Os suspeitos já foram localizados? Ainda não, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, de acordo com informações da polícia, a mulher foi agredida por três homens dentro da casa dela, no bairro Águas Claras. Mas o que chama atenção nessa história toda, Casa Grande, é que durante o atendimento da ocorrência, os policiais encontraram na residência maconha, balança de precisão e pinos vazios que são usados pra colocar cocaína. A mulher disse que a droga era dela, mas não conseguiu dizer o que motivou o crime, o que motivou as agressões por causa dos graves ferimentos. Ela foi encaminhada pra Santa Casa da cidade, está sob escolta policial e corre o risco de morte. Quando ela sair do hospital, Casa Grande, ela vai ser presa por tráfico de drogas. A polícia civil agora investiga o caso e quer saber o que motivou o crime, se foi por vingança ou por queima de arquivo. Voltamos com você. Tá certo, Viviane. Obrigada pela participação. Um bom dia pra você.